Boa tarde para você que acompanha o portal SD Notícias, estou aqui na avenida Bandeirantes, sentido bairro centro, onde tem uma saliência aqui, que a prefeitura precisa rever isso daqui, porque vários veículos estão batendo aqui, o asfalto está afundando e os motoristas tem que tomar cuidado ao passar aqui, só não vou ficar aqui na frente, mas a bordoada é grande, quem passa pelo buraco, vale a pena aí a prefeitura rever essa situação aqui, próximo ao SESI, essa é a saliência aí que está afundando e os veículos batem com muita força, né, então você pode acompanhar conosco aí e ver detalhes também no portal SD Notícias, aliás, enquanto eu estava aqui, três veículos já se passou por esse buraco e pode estourar até o amortecedor, É perigoso para motociclista, quem passa aqui, se cair ali, com certeza vai para o chão, eu vou tentar chegar mais próximo, né, já que eu estou aqui lá, olha só, não se dá para ver muito, mas aqui existe muito movimento, aqui, de veículos, mas aqui existe muito movimento, aqui, de veículos, olá, olá, como você pode observar aqui, ó, outro veículo acabou batendo aqui e aqui precisa de um sinalização aí, é, pessoal, é esse local aqui, ó, que precisa aí de uma manutenção, né, acompanha conosco aí, ó, a moto acabou de bater agora, né, isso é um detalhes, é, se o motociclista passar a noite aqui de qualquer jeito pode acabar levando um tombo, e aí gera todo o problema aí para bombeiros, pronto-socorro, atendimento, mas fica aqui o registro, então, eu não estou conseguindo chegar até ali, até devido a existir muito movimento aqui na Avenida Bandeirantes, em Santa Bárbara do Oeste, e ó, e todos os carros que passam por aqui, batem ali, está com uma saliência ali de uns 30 centímetros, ou 30 milímetros, digamos, aqui eu vou tentar mostrar um pouquinho mais aqui, está virando uma panela aqui, esse ponto aqui, e as pessoas passam bem aqui, e aí e aí Obrigado.